Já estou ao vivo, gente! Meio dia em ponto, hein? Meio dia em ponto, já entrei aqui. Gente, bom dia pra todo mundo! Já tô acompanhando aqui também no meu celular vocês. Sejam bem-vindos, hein? E hoje é dia do nosso compromisso. Não esquece também que 19 horas estamos ao vivo lá no YouTube e hoje tem aula. Gente, obrigada! Vem chegando aí, já manda o link pro seu colega também pra poder participar, porque em 2023 vamos mudar de vida, com certeza. E eu tô incluído também nessa, viu? Eu também tô junto. Já comecei aí a cumprir com as minhas metas e estou me desafiando também, mudando várias coisas na minha rotina. É um desafio também pra mim e por isso que eu tô empolgada. Tô empolgada aqui junto com vocês e tá sendo muito gratificante já. Agradeço aqui todo mundo. Já todo mundo aqui, ó. Boa tarde, a Amanda, a May aqui, né? Pessoal aqui. Boa tarde também. Muitas... Ó, Nilson falou bom dia. E aí sim, né, Nilson? Porque pra mim também é bom dia. Não almocei ainda. E aí eu falei assim que eu ia entrar aqui ao longo da semana pra bater um papo pra vocês antes do almoço, né? Antes de eu almoçar. E eu estou aqui já. Muita gente também já almoçou, mas eu vou almoçar já já, viu? Vem entrando aí todo mundo. Ontem nós batemos um papo. Foi muito legal, né, gente? Vocês viram ontem ela falando que ela fez 50 concursos. Ela passou em 7 concursos. E vocês viram só as glórias, né? No depoimento dela eu passei em 7 concursos. E eu falei, gente, engraçado que muita gente só julgou e não viu ali todas as dificuldades. E é isso que a gente vai ver aqui ao longo dos próximos dias. Justamente pra gente se motivar, pra gente não largar. Esse vai ser... 2023 vai ser o nosso ano. Eu sempre já tô batendo aqui na tecla com vocês. Porque é isso. É isso que vai acontecer. E eu tenho certeza. E eu estou junto com vocês nessa, viu? Todos os dias aqui, ao longo dessa semana, nós vamos bater esse papo aqui pra gente se motivar. Pra gente se motivar e todo mundo buscar aqui o seu propósito, né? O que cada um aí traçou de metas, tá? E vamos juntos. E hoje eu vou bater um papo também com mais uma aluna minha que estudou aqui comigo. E nós vamos também fazer perguntas aqui pra ela. O que ela fez? Quais foram aqui as estratégias que ela utilizou justamente pra gente poder pegar mais informações importantes a respeito desse período, né? Esse período de preparação que a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe muito bem que não é fácil, mas é necessário. Muito necessário porque vale muito a pena no final. E a gente sabe que quando a gente passa, a sensação é tão grande de sucesso. A gente sente tão bem que essa parte de agora, que a gente está passando agora, de dificuldade, a gente nem lembra depois. Então é isso que importa. E aí muita gente precisa, sim, dessa motivação. Muita gente precisa ouvir isso porque nesse final de ano, muitas pessoas começam a se lembrar principalmente das dificuldades, do ano que foi difícil para muitos, né? Das frustrações aí, das provas, dos processos, né? Que não passaram. Então muita gente precisa disso, né? Então esse realmente é o momento da gente poder parar, refletir e reorientar, né? Reorganizar aí a rota, né? Vamos traçar um novo caminho e vamos juntos nessa. Eu estou com vocês. E essa é a primeira vez, né, gente? Que a gente está fazendo isso juntos, assim, de uma forma tão intensa, né? Mudando, assim, de um ano para outro e eu mostrando detalhes, 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 já desde o início com vocês, né? Mostrando, assim, desde o início um grande evento como esse que nós vamos apresentar aqui para vocês, que é o simulado da aprovação 2023. É o seguinte, todo mundo já fez inscrição? Todo mundo também já garantiu a inscrição? Quero saber, quem não garantiu a inscrição, gente, vai aqui no link do meu perfil, no link do perfil do Pedagogia para concurso e garante a inscrição, tá? Não perca essa oportunidade. Primeiro que é de graça, né? Segundo que se eu tivesse uma oportunidade dessa, gente, se eu tivesse tido isso na minha época, nossa, seria outro também caminho, seria muito mais rápido, seria muito menos doloroso. Então, assim, não perca essa oportunidade, viu? Vamos bater um papo aqui com... Hoje eu vou falar com a Rose. A Rose também passou aqui estudando comigo. Eu vou até ver aqui, gente, Rose, se a Rose já estiver por aí, manda a solicitação aqui, que hoje eu vou conversar com a Rose a respeito de como ela passou, como foi esse processo, até mesmo para vocês se identificarem com ela, viu? Eu vou até ver aqui... Cadê, gente? Inclusive, deixa eu só olhar aqui. Rose, manda a solicitação aí para mim, tá bom? Para você entrar e a gente poder bater um papo. Enquanto isso... Ai, que legal! Já vão colocando aí, ó. Isso, solicitação aqui. Deixa eu ver. Rose, 20, 30 aqui. Deixa eu ver aqui a Rose, tá? Tô chegando bem perto para eu poder enxergar aqui a Rose. Deixa eu colocar, inclusive, o meu óculos, né? Porque senão é hoje, né? Que legal a participação de vocês, gente. Olha, eu tô muito, muito, muito feliz de poder bater esse papo aqui no Instagram e poder conversar com vocês, assim, de uma forma tão intensa já, desde o inicinho do evento e poder mostrar para vocês o tanto que isso vai ser muito, muito, muito precioso, tá? Quem está passando, tendo a oportunidade de poder fazer isso, tá? A Rose ainda não entrou, mas já já ela vai chegar aqui. Aliás, tem muita solicitação aqui de outras pessoas, né? Quero saber dessas pessoas aqui. Quem aqui já estudou comigo, né? Porque tem gente também que estudou aqui comigo e que quer bater um papo aqui comigo. Muitas pessoas que estudaram e também estão aqui pedindo para poder conversar comigo. Depois, coloquem aqui nos comentários vocês que estão pedindo, tá? Vocês que estão pedindo. Aqui, a Rose aqui. Deixa eu falar, né? A possibilidade de poder mostrar e falar. Olá, Fabiana. Muito prazer falar com você, tá? Você é minha inspiração. Eu quero falar que é muito bom conhecer você. Quando eu te conheci, eu estava fazendo faculdade ainda. Eu não sabia como estudar, não tinha mínima noção. E assim, eu quero falar para todo mundo. Quanto importante é aquelas... Os vídeos da Fabiana, porque você me ajudou muito, muito. Porque, olha, penso numa pessoa que não sabia estudar, não entendia muito bem do português, não entendia muito bem do matemática. Porque legislação era uma dificuldade muito grande para mim. Eu falava, como que eu vou estudar? Esse monte de coisa que eu fiz. É muito difícil. Como que eu vou estudar? E você me deu um norte. Você me motivou a fragmentar o atendimento. Fragmentar os estudos, né? Eu comecei a pegar um caderno de cada matéria. Aqui é português. Aqui é legislação. Aqui é autores. E aí, meu, você me deu muitas possibilidades de crescimento, sabe? Eu comecei a ver como que estudava. E eu comecei a ver como que era importante ter um... Sabe? Ser uma pessoa comprometida com o estudo. Então, eu comecei a estudar uma hora por dia. Aí, eu aumentava uma hora e meia. E aí, foram duas horas, no máximo quatro. E com quatro horas, eu via que era muito para mim. E aí, eu fazia muitas provas, muitas. Fabiola, eu fiz mais... Olha, eu vou te contar. Mais de 60 provas. Era prova demais. Eu não alcançava em nenhuma. E eu falava... Não, eu sou muito burra. Não é possível, eu sou muito burra. Não é possível. E aí, eu comecei a seguir tudo que você falava. Mapa mental, pegar caderno, anotar. E aí, eu precisei descobrir como que eu precisava estudar. Como que eu me identificava. Da forma como você falava nos seus vídeos. Você precisa saber como que você estuda. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu, para aprender, eu precisava não só ouvir, mas tinha que escrever. E aí, eu copiava tudo. Mesmo o mapa mental. Eu copiava tudo o mapa mental que você mandava. Eu fazia aquela copia porque o meu cérebro, você sabe, já ficava encaminhado. E aí, nas minhas horas de almoço ou no ônibus, seus vídeos eram diretamente no meu ouvido. Ouvindo. Você falando comigo. Aquela mocinha de ontem falou assim. Realmente, na hora da prova, você ouve ela falando? A gente ouve. Quando eu chego naquele conteúdo que você explicou com tanta clareza, aí a gente vê você falando no nosso ouvido. A resposta é tal. E aí, a gente começa a sorrir e falar assim. Nossa, eu tô ficando doida. E aí, eu comecei a passar. Ah, Fabiana, hoje eu passei em 14 concursos públicos. Eu fui convocada em três. Em três. Um, eu perdi porque não tem que só passar, tem que ficar de olho no diário oficial. E aí, eu não olhei. E aí, eu perdi. Mas dois, eu fui convocada e eu pude escolher. Então, assim, é gratificante. É o ponto que você tem feito por todo esse pessoal que tá... Não tem condições, mas que tá buscando melhoria de vida. Nossa. Não. E eu tô emocionadíssima. Olha, a gente só viu a live e a Rose começou a falar. E, nossa, eu deixei ela falar porque, assim, Rose, esse seu sentimento é exatamente tudo, tudo, tudo que eu passei. E é o sentimento de muita gente que tá vendo a live aqui, que tá assistindo aqui a live com a gente e é o sentimento de muita, muita gente que passou por isso nesse ano de 2022. E é o sentimento, assim, de se sentir, né, inferior por muitos momentos durante essa trajetória de estudar pra concurso e aí ouvir você falar que passou em 14 hoje. É, assim, e não vindo de mim, né, por mais que as pessoas gostem muito do meu trabalho, de mim, eu falo, 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 gente, eu também já passei por isso. E, às vezes, as pessoas até, não por maldade, mas desacreditam, né, mas é tão importante poder fazer isso, poder mostrar e vocês no dia a dia falando, né, e realmente é verdade, é real, gente, é real. E eu me emociono porque todo mundo sabe da minha vida, da minha trajetória, que foi super difícil, né. E, assim, realmente eu fico sem palavras mesmo de poder, de poder ajudar, né, dessa forma as pessoas e, assim, se as pessoas que estão aqui, se elas tivessem essa consciência, né, do que a gente tá falando, vem aí, gente, vem aí esse evento gratuito, online, aí você na sua casa, se eu puder aproveitar tudo, desde o início, desde como se organizar, desde como fazer um planejamento de estudo, tudo isso gratuito, ver os principais conteúdos de conhecimentos pedagógicos, ver como se organizasse, preparar durante o ano, se as pessoas tivessem essa consciência, assim, todo mundo, né, porque a gente acaba atingindo uma porcentagem, né, e eu queria muito que mais e mais e mais pessoas tivessem, sentissem também isso, né, e tomara que com o seu depoimento de mais pessoas ao longo dessa semana, isso alcance, sabe, isso chegue nas pessoas. Muito obrigada mesmo. E, assim, você foi abrindo e eu deixei você falar até porque as pessoas... Paula, eu tô falando de São Paulo. De onde você tá falando? Qual que é o estado, Rose? São Paulo, e você mora em que lugar aí, de São Paulo? De Adema. E qual foi a banca que você... O meu desafio era a Bonesp, mas a banca que eu fiz... Quais foram as bancas, assim? A Banca, HBO, e a Ibanca, aprovada, mas eu me lembro que era a Bonesp, porque a Bonesp daqui é uma das mais difíceis, né, e aí eu fazia vários, eu tava... Quando eu vi sua live ontem, eu fui procurar os concursos que eu passei e que eu fui aprovado. Gente, na Bonesp, só derrota. Eu falava, gente, eu fiz um monte, desde 2011 que eu venho fazendo, e foram poucas aprovações, mas a Bonesp, o meu maior, assim, o meu... Vou te falar que foi uma emoção muito grande, porque tinham 30 vagas, eu passei de número 15. Pra pessoa que não sabia estudar, que se considerava incapaz, que se achava burra, né, e passava o número 15, que eu falei, eu não acredito. E dava um neto, assim, as pessoas não podem se limitar, todo mundo... Ah, eu não consigo. É só ter organização, se organizar. E, Gabiana, eu não tinha vida social, eu só vivia estudando, ela não saía pra lugar nenhuma, ela estudando, estudando, estudando. Chegava alguns amigos e falavam assim, você é doido. Eu falava assim, eu falava assim, enquanto uns dormem, eu vou estudar. Depois eu vou dormir e outros podem estudar. Minha meta é essa. E é bom falar da minha ajuda também, pra você saber que eu, antes de ser professora, eu trabalhava em mercado e já via seus vídeos. Eu era confeiteira. E aí eu fui pra faculdade, fiz pedagogia, me apaixonei por educação especial, que é uma coisa que eu amo de paixão, já no estágio. E trabalhei com educação especial, sou psicopedagoga, trabalhei em clínica, e aí eu sou público, né? Esse ano eu sou público, porque assim, vou te falar, é uma coisa... Não tem preço você olhar o diário oficial e falar assim, Rosemary, gente, eu chorava o tempo todo, eu falava, não acredito. E aí as pessoas falam assim, você é inteligente, gente, eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Exato. É esforço, é esforço, é esforço, é esforço. Entende, é tentar várias metodologias, é buscar, porque a internet está aí, a gente pode buscar isso, tanto gratuito como pago, mas se você não pode, vai no gratuito. E, meu, e você falava assim, ó, das suas vivências na sala de aula, meu, era a minha, na CRE, era a minha, hoje mesmo no Fundamental, você fala muito do quarto ano, esse ano eu assumi, eu fiquei como volante, né, porque eu assumi esse ano, e aí eu via muito você falando do quarto ano, eu falava, nossa, tudo que ela falava, gente, é muito. Então, você receber aquilo que você tanto almeja. Então, assim, eu quero que as pessoas que estão ouvindo, não desistam, continuem estudando, que a sua hora vai chegar. Opa, parou um pouquinho? Então, eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo agora, continue estudando, porque a sua hora vai chegar. Vai chegar. Vai. Vai chegar. Vai chegar. É impressionante, assim, é impressionante como a gente, é porque, assim, esse sentimento de olhar um edital e ver aquela quantidade de conteúdos. Aí a gente olha para o lado, que a gente olha, assim, né, para o mundo, né, e a gente vê, nossa, as pessoas, um monte de gente do em escola particular, um monte de gente sabe isso, um monte de gente sabe aquilo, e eu não sei nada. E a impressão, assim, a gente vai se diminuindo, né, pela autoestima, por tudo, tudo, tudo que a gente passou, né, e aí a gente se sente muito incapaz. Então, no primeiro obstáculo, a primeira coisa, você vai falar com alguém e aí você vê, falou errado, né, e você já sei, nossa, imagina o concurso. Aí tudo gira em torno, né, desse sentimento de incapacidade. E aí você vai se diminuindo ao longo desse processo de preparação. E as pessoas, nesse processo de preparação, elas vão desistindo, né, então, assim, acaba que vira uma corrida, né, em que justamente vai vencer quem continuou, quem se esforçou, quem ficou no foco. E não é uma questão de inteligência ou quem sabe, é justamente isso. Quem se esforçou, quem acreditou, quem se superou, né, por isso que eu tô nesse momento também já, eu coloquei umas metas pra mim, né, ali me identificando com os alunos que estão passando por dificuldade de querer superar metas, né, passando aqui por esse momento que a gente tá fazendo um evento justamente já pegando todos os detalhes, porque eu conheço muito bem esses detalhes juntos com vocês e a gente tá fazendo esse evento ainda melhor do que os outros e todos os outros já nós fizemos milhares de aprovados, né, então assim, imagine esse. Então, realmente tá sendo muito gratificante. Eu me emociono mesmo com vocês, com o depoimento de vocês, porque realmente é surreal, né, é tudo isso que acontece. Mas que bom, assim, ouvir você falando e, assim, quanto tempo entrou a sua preparação? A 2000, eu entrei na... Era como ter entrado no ano passado, né? 2014, a 21. Esse foi o tempo que eu fiquei fazendo concurso público e só sendo reprovado. Então, eu juntava. Aprovado, reprovado, reprovado. Aí eu chorava. Aprovado, eu falava, senhor, eu sou muito burra. E eu ficava... Aí eu vou tentar. E aí eu começava a ver seus vídeos. Então, eu tinha o edital, eu pegava o edital, eu imprimia o edital, ou então copiava e colava no Word. E aí, aquilo que eu estudei. E aí eu ia nos seus vídeos. Então, LDB, meu LDB, eu fiquei tão boa no LDB que eu olhava e falava, meu, não é muito fácil. Então, eu fiquei muito boa no LDB, fiquei muito boa mesmo. Porque eu falava, você não acredita. É assim, assim, assim. Então, LDB, geralmente, você estava todas. Basicamente, gabaritava. Aí, é, a minha matemática, eu não sou muito boa. Então, eu até fiz aula com um professor de matemática, mas aí não deu muito, não. E aí eu comecei a estudar também. Porque aí, eu aprendi a estudar sozinha. Eu gosto de estudar sozinha. Com a sua motivação, com a sua história. Você falava que precisava estudar e não tinha condição. E aí eu ficava olhando você e me espelhava. Falei, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E aí, eu comecei a gostar de estudar. E hoje, eu estou sempre estudando, sempre fazendo alguma coisa. Porque eu gosto. Quando eu não estou estudando, eu fico falando, nossa, hoje não está normal. Hoje eu não estudei. Mas é isso. Entendi. Gente, nós estamos ao vivo. Chegamos aqui a 300 pessoas. Ontem, né? Nós tivemos menos. O pessoal está me ligando aqui. Quem está aqui por aqui, gente, pega meu almoço aqui, por favor, que eu já tinha pedido. Está na portaria, viu? Só um recado aqui para quem está ouvindo. E assim, gente, vamos bater palma aqui. 310 pessoas, muito obrigada. É bom que a gente vai atingindo mais pessoas. Amanhã, chame mais pessoas. Chame aí seu amigo, todo mundo aqui para poder estar aqui com a gente. E assim, que legal, que legal ouvir isso, viu? E conta aqui para a gente, Rose, qual o conteúdo que você tinha mais dificuldade dentro de... No geral, né? Mas a NDB, eu acho que era um pouco complicado. Porque a gente olha a legislação, mas não consegue compreender. Até você virar a chave e começar a compreender o que ele está pedindo minuciosamente. Então, é uma dificuldade maior. E os autores. Porque a banca, a SP, ela pede muito autores. E eu falava assim, como que eu vou ver o que ele está pensando, gente? Então, eu procurava muito resumo. Às vezes, alguns resumos não eram muito claros. E aí, eu tinha que procurar o livro para saber direito como que era. E aí, eu começava a separar legislação e autores. E começava a ver. Aí, eu pensava como que era o pensamento do autor. Eu começava a compreender, né? E começava a fazer os meus rascunhos. Então, tudo eu fazia o meu rascunho. Então, eu tenho... É tanto que o meu caderno de rascunho é um caderno de desenho. Porque eu não queria mudar. Então, eu colocava tudo bonitinho. Só eu entendia, mas está tudo bem. Hoje, eu olho para ele e falo, gente, como que eu consegui passar com esse caderno aqui? Porque eu não estou entendendo nada. Porque a minha dedicação era tanto e eu focava tanto que... Se você me desse uma foto do sulfite, eu fazia. E aí, eu guardava. Eu tenho caixas e caixas de materiais de concurso que eu estudava. Eu falei que essa semana eu jogava embora. Sabe o que é interessante, Rose? Você fala assim, antes ela tinha falado assim, eu fiquei tão bom em LDB, tão boa, que eu já balentava em LDB. E aí, eu perguntei qual que era o conteúdo que tinha mais dificuldade. LDB está no meio. E assim, gente, é essa sensação que vocês precisam entender, sabe? Assim, a sensação de que esses conteúdos... Porque muita gente erra na hora da preparação de um conteúdo que tem muita dificuldade de deixar para lá. E aí, vai estudando os outros. Aí, quando chega na prova, vem esses conteúdos que foram deixados. E aí, acaba não passando mesmo. Então, assim, tudo é questão de estratégia. Não é a questão de, ah, eu não vou conseguir. Eu sou burro porque eu não consigo estudar isso. Não, gente. É a questão de realmente pegar o que a gente fala de estratégia, de esforço, de dedicação de foco e fazer. Então, por isso que a gente está falando, em 2023, vocês vão conseguir. É exatamente isso. As pessoas estão falando aqui. Eu falo isso para vocês o tempo inteiro. E eu também tinha muita dificuldade em legislação. Porque eu tinha aquele pensamento de, ai, meu Deus, conteúdo grande. Conteúdo grande. Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que decorar tudo. E eu não consigo decorar tudo. Então, vai passar quem consegue decorar todos os artigos. E não é assim. E, olha, vocês estão vendo o conteúdo que eu acho a mais dificuldade, a MDB e autores. E, inclusive, no nosso simulado da aprovação, esses conteúdos vão estar. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estudar eles. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, vocês precisam anotar. Vocês precisam ficar atentos. E precisam fazer, né? Porque é o mais importante. Colocar em prática. Mas é justamente isso, assim. É impressionante como as coisas, né? Assim, as pessoas que passaram, elas seguiram o que a gente sempre fala o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro a respeito disso. E acaba que a MDB é um conteúdo, é um pouquinho extenso. Mas é de fácil a simulação e compreensão. Porque ela vai nortear todos os outros documentos também do nosso sistema, né? Então, isso é muito bom. E qual que é a sensação de ter sido aprovado, assim? Qual que é a sensação que você se lembra, assim? Eu pensava que eu não conseguiria chegar em lugar nenhum, né? Então, eu tinha esse complexo de inferioridade. Eu falava, nossa, eu sou muito burra. Então, quando eu passei no primeiro, eu falei, nossa, eu consigo. E aí, eu falei, eu vou passar mais próximo que eu consigo passar numa pontuação boa que eu consigo ser chamada. E aí, eu fui vendo que... A gente coloca na nossa cabeça o obstáculo. É só ter a organização e se dedicar. Dedicação total. Então, acho que você tem que fazer uma coisa pela metade. Quer fazer concurso público, quer passar, então se dedique. Eu não acredito que exista... Ah, eu passei pela sorte. Gente, não tem. Bom, pode até ter, mas eu não consegui. Quando eu não estou... Eu geralmente só tirava... Eu não conseguia nem ser aprovada. Então, era muito difícil. Então, para mim, foi algo bem surreal. Porque concurso público está muito difícil, não está fácil. E aí, eu me vejo passando... Eu fui contar ontem, né? Os concursos que eu passei, eu falei, não acredito. E eu falo, é superação. É superação e não se deixar falar pelo momento. Isso vai passar, você não passou nesse... No próximo, você passar. Você vai conseguir passar. Mas não pode desistir. É mesmo. Olha, eu estou morando no interior, né? Eu moro no interior e moro aqui. Porque eu mudei para o interior. E é... Só que acho que é outro olhar. Além de estar perto, todo mundo quer ter essa aceitabilidade de ser concursado. Mas é um outro olhar. Eu já me vejo em outros ambientes. Eu não consigo mais me limitar no meu cercadinho, sabe? Então, no final, eu consigo ir muito mais além. E é tanto que eu passei, todos me chamaram e eu estou estudando para os próximos. Para os próximos. Até eu conseguir onde eu quero. Não sei onde eu quero chegar, mas um dia eu vou saber. E tem algum em vista aí? Agora, em São Paulo. Fazer São Paulo, que a banca é mais difícil. Aquela banca que eu nunca peguei. Não, não. É outra banca. É FGV. FGV. e São Bernardo que vai ter a Vunesp também, a minha amiga Vunesp então minha amiga que bacana nossa o ano que vem eu vou pegar o segundo ano vai escolher a turma ou vai escolher ainda a turma? eu queria começar de baixo pra saber como seria a cobertização na escola concursada, eu falei um por baixo que depois eu vou aumentar uns pouquinhos mas aí eu preferi pegar o segundo ano pra ver, entrar com mais calma esse ano eu fiquei como rolante eu praticamente andei todas as salas eu conheci a sala que eu queria ficar eu falava assim o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto então eu ficava rodando eu falei, o ano que vem eu vou querer o segundo porque eu achei que me identifiquei um pouco mais então aí o ano que vem eu vou mudar mas é isso que bacana, Rose olha, Rose eu quero muito agradecer você sua participação aqui você ter aceitado nosso convite você com certeza inspirou muitos e muitos e muitos que estão aqui com a gente estão aqui ouvindo com certeza muitos alunos aqui se identificaram com você num momento ali de dificuldade e assim, gente e vocês viram também que tudo é planejamento tudo é esforço e nossa, eu quero muito, muito do que você falou aqui é, Rose vai impactar muito muito, muito desde a parte das dificuldades com o conteúdo porque esse conteúdo acabou que virou que você ficou muito, muito, muito melhor nesse conteúdo depois e desde a parte da dedicação resolver muitas provas que você falou nossa senhora isso aí então e a parte de não desistir nunca né e continuar também nossa, tudo tudo que você falou aqui tudo os alunos se identificaram com toda certeza então assim eu quero agradecer muito a sua participação e te desejar um 2023 excelente uma boa prova agora em janeiro também e também desejar muito sucesso viu e assim o nosso sistema educacional ele precisa muito de bons professores espero que a sua turminha de segundo ano te dê muitas alegrias porque a gente quando a gente trabalha com as crianças é algo assim só quem é professor sabe né a gratidão que é e como é bom a gente receber aquele amor dos alunos então quero te desejar todo sucesso todo sucesso do mundo e muito obrigada por você compartilhar esse carinho que você teve aí por mim tudo que você falou que eu consegui né de uma forma ali indireta né poder impactar também nos seus estudos e quero agradecer muito porque você assim como todo mundo que está contribuindo aí com essa semana falando né tudo que eu consegui fazer com você eu e o pedagogia para concurso que me deu essa oportunidade com certeza vocês me deram aqui também muitas alegrias viu a minha semana meu dia hoje já ganhei com certeza eu estou muito feliz com o seu depoimento viu muito obrigada viu obrigada de coração tá bom beijo e a gente vai falando aí com certeza e ao longo de 2023 e também a gente pode bater mais favor marcar para a gente obrigada você mais também posteriormente tá bom muito obrigada tchau 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 e vocês que estão aqui comigo vocês podem garantir a vaga aqui no nosso simulado da aprovação quem ainda não fez inscrição gente vocês estão vendo a grande oportunidade que vocês vão ter de poder entender o processo de preparação para concurso com certeza 2023 vocês vão também conseguir garantir a vaga de vocês no concurso área da educação então eu quero saber que ainda não fez a inscrição gente quem não fez inscrição passa agora aqui no perfil do pedagogia para concurso no meu perfil tá Fabiana Firmino tem aqui o link na nossa bio no nosso perfil você vai clicar nesse link e vai garantir a sua participação nesse mega evento quando você também for fazer inscrição você vai ser convidado para entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp entra no nosso grupo VIP porque lá também vai ter conteúdo exclusivo para você e também lá nós vamos passar todas as informações para você também do nosso mega evento tá gente olha eu quero agradecer porque hoje nós tivemos mais pessoas e ao longo da semana eu acredito que nós vamos aumentar aumentar de pouquinho em pouquinho para termos mais pessoas aqui e isso gente vai ser muito legal porque aí a gente vai conseguir atingir mais gente tá e agora eu vou almoçar vocês né antes de almoçar ao longo da semana eu vou entrar aqui para a gente bater um papo e eu quero agradecer demais demais essas mensagens maravilhosas porque quando terminar live eu vou mostrar tudo aí eu vou preparar aqui meu material e aí eu começo eu começo a assistir a live que eu fiz para eu ver os comentários de vocês eu já agradeço desde agora não esquece gente vocês que estão aqui comigo a 19h 19h nós temos um encontro tá bom 19h hoje vamos falar sobre ensino híbrido gente é classificação dentro de ensino híbrido uma metodologia ativa muitas pessoas confundem muitas pessoas nem sabem que existe uma classificação dentro de ensino híbrido vão para a prova sem saber dessa classificação então assim lógico nossa última aula do ano vocês não vão perder né primeiro que é gratuito então pra que perder uma aula gratuito importante de conhecimento de pedagogos pra que pra que né me responda aí não tem porquê então vamos lá 19h eu espero todos vocês tá bom hoje à noite lá no youtube muito obrigada e também amanhã meio dia antes de almoçar eu passo aqui pra gente bater um papo e conhecer mais alunos que foram aprovados aqui com os nossos conteúdos todo mundo garantindo aí a inscrição no nosso simulado da aprovação 2023 obrigada viu gente tchau tchau